Aí, só mandar. Fechou. Vou deixar minha bolsa aqui dentro. Beleza. Beleza. Vou deixar minha bolsa. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Salve aí, rapaziada. Salve. Quer mandar mais uma lá? Vai lá. Vai lá, vai lá. Pode ir pra agora, não cai. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui no Rodograu, do Paraná. Já segue lá no Insta, lá. Igor0.41. E tem o menor do grau, 13. Que é o meu perfil de grau mesmo. Toma. E o aviãozão lá em cima. Chama, vagabundo. Toma, de ladão. Oi. Quebrãozinho, será que sai? Quebrão? Vamos ver. Do lado. Para de dar um salve. Olha aqui o parceiro. Dá um salve. Uh, caralho. Mas o dedo já tá doendo. Muito grau hoje. Chona a sub, vamos, rapaziada. Sabe o que que faltou? Só, Tiago, um cortão, mano. Será? Neutrão e corte, então? É, é. Ah, já que os caras tá falando, vamos tentar, né? Puxou, cortou, raspou. Achou, mano. Agora vem o parceirinho ali, ó. Chamando no grau mesmo. Ai! Mandou, mandando mesmo. Vamos encerrar o vídeo que já estamos tudo doloridos, louco. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Pesada de Guaratuba chave ou não? Meu, caralho, mano. Um pouquinho só. Domina demais, mano. Estamos aprendendo. É, aprendendo, cara. Eu tô aprendendo. Vocês já estão dominando. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí dessa chaveada que a galera deu lá de Guaratuba. Vamos fortalecer o rapaz aí, ó, mano. Se inscreve lá no... Olha, tá grado e do menor aqui, ó. É, qual que é? Eu passei, já é. Já falou, é, o menor tá ligado, tá ligado. Qual é que é? Qual é que é? Só salvinho, segue lá, rapaziada. É menor do grau 13, Igor.041. Fechou. E é isso aí, rapaziada. Fechou? É nóis, valeu. E até o próximo vídeo. Puxou, cortou, raspou. Ah, chama. Agora vem o parceirinho ali, ó. Chamando no grau mesmo. Ai! Tchau, 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 tchau.